Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinando Torcedor. Bom, vou falar um pouco do Wagner Lobb, que é um jogador bem conhecido do torcedor corintiano. Um cara que vai encaixar bastante nessa equipe. Só explicando o teu computador aqui na minha frente, tá? Às vezes eu fico olhando aqui pra ver algumas informações do Lobb. Nesse momento eu tô olhando aqui o elenco, né? Tô vendo que o Corinthians tá ali pro setor de ataque, tem ele. O Gustavo, o Bocelli, o André Luiz, enfim. Wagner Lobb, que é um jogador que vocês conhecem bem, como eu disse. Pode jogar pelos lados, pode jogar ali como meio atacante. Pode jogar até de centroavante, né? Apesar que com o Bocelli e com o Gustavo, que tá vivendo um momento incrível, né? Tá fazendo muitos gols, né? Como o nome diz, né? Mas às vezes isso não tem muito a ver, né? Ele é um cara que o talento dele fala por si, né? Apesar de já ser um cara experiente, né? Tem mais de 30 anos. Ele é um jogador que vai agregar muito pra uma equipe que, assim... Olhando aqui, tem alguns talentos ali que podem pegar, assim, um papel de protagonista, né? Porque o Corinthians tem bons jogadores, mas aquele cara que assume o papel de protagonista, olhando aqui, eu não vejo muitos. Aquele cara que tem a condição de pegar uma bola, dar um drible, criar uma jogada, ou pro grupo, pros companheiros, ou pra ele mesmo, né? É isso que eu quero dizer com relação ao protagonista. Porque o Bossério, o Gustavo, eles podem ser protagonistas, né? Mas são jogadores que precisam do elenco, né? Dos companheiros ao lado dele. Ele não é um cara que vai pegar uma bola, vai driblar dois, três e vai fazer um gol. Não é... não tem essa qualidade pra fazer isso, né? São jogadores de definição. E ali no meio campo, você tem, por exemplo, o Pedrinho, que é um jovem jogador que tem o drible e tem uma boa técnica, mas ainda é jovem, né? É irregular, né? Precisa ter mais rodagem, né? O Sormoço aqui nunca... aqui no Rio, né? Que eu quero dizer que eu sou do Rio, também nunca foi um cara, assim, de... de... muito brilho nos jogos, né? Um cara que jogava bem, mas dentro do coletivo, né? Assim como o próprio Ramiro no nível um pouco mais elevado no Grêmio. Também nunca foi um protagonista de resolver sozinho, mas era um cara que dentro de um grupo, de um meio campo muito bem encaixado, ele rendia muito bem, né? E... assim, como eu disse, ele é o cara que tem mais condição de pegar esse protagonismo, né? De ser um cara, como eu disse, apesar da idade, né? Ele é um cara que, pô, pode jogar em várias posições, como eu já disse, né? Ele pode ser até um pouquinho recuado ali pro meio campo, né? Não pra ficar correndo pelos lados, por exemplo, apesar dele ter boa velocidade, mas... Aí a gente tem a questão da idade, né? Que o cara cansa, né? Não dá pra... Pegar... Um jogador com a idade dele botar pra... Pra jogar pelo lado, né? Com muita intensidade, porque o cara vai cansar e aí não vai ser bom. Ele tem que ficar mais ali, realmente... Como eu disse, como, por exemplo, um meio atacante, né? Que eu acho que até dessa forma que ele tá jogando. Então, mais livre, como um segundo atacante, não sei ao certo como o Carilli vai fazer, né? Porque ainda tá muito cedo, né? Não dá pra definir uma posição pro cara, porque ele... O Carilli, assim como a maioria dos técnicos e dos times, ainda tão... É... Encaixando os seus times, né? Mas, como eu disse, eu vejo ele mais jogando como esse meio atacante, né? Com esse meio campo ali com o Ramiro, com o Sornosa, De repente, com o Pedrinho mais pelo lado pra dar uma velocidade. Com, no momento, o Gustavo gol, porque não dá pra tirar ele do time. O cara tá muito bem, né? Enfim, galera, não tem muito o que falar, né? Vocês conhecem o jogador. É... Eu só tô tentando aqui buscar, meio que solucionar, né? Com toda a humildade, né? Esse quebra-cabeça aí que o Carilli vai montar, né? Porque, como eu disse aqui... Hoje, a posição que ele tem mais chance de jogar é como esse meio atacante, Porque, como centroavante, o Gustavo tá muito bem. E o Bocelli veio pra essa posição, né? E, a princípio, é um jogador que tem que dar um tempinho aí pra ele... Pra ele se adaptar ao futebol brasileiro. Muito bom, galera, é isso. Valeu, um abraço.